Olá, muito boa tarde. Eu sou Ira Clismaya, mas você pode me chamar de Ica. Eu sou taróloga, terapeuta. Fevereiro já começa com a energia 2. Então, a energia do número 2 é uma energia de equilíbrio, tá? Então, o que é que vai acontecer? A gente já tem aí uma breve previsão, uma tendência de você ou estar mais equilibrada, ou você precisar desenvolver esse equilíbrio no seu campo, na sua energia, no seu comportamento. Então, o que é que vai influenciar aí? Vai influenciar que quando você junta a energia do mês 2, que é essa energia de equilíbrio, com a energia do 8, 2, 2, 4, que é o ano da 8, você tem um total de 10. E o que é que está trazendo isso aí dentro da energia do tarô? 10 é mudança, 10 é transformação de ciclo, 10 é virada. Então, quando a gente fala de tarô, a gente está trazendo aqui a cartinha do arcano maior da Roda da Fortuna, né? Eu trouxe três cartas aqui para vocês verem e ficar mais ilustrado para vocês. Então, quando existe uma mudança na nossa vida, ao nosso redor, qual é a nossa tendência natural? É tudo aqui, ó. Parece que a gente está mesmo no olho do furacão. Vocês estão vendo? Isso aqui fala... Traz essa energia, né? Traz essa ilustração. E dentro disso, o que é que é preciso a gente fazer para poder não enlouquecer, deixar o juiz tudo no lugar? Você ficar aqui com mais equilíbrio. Então, vem no simbolozinho do yin yang aqui, que é o equilíbrio. Então, o que pede para você nesse mês é esse equilíbrio. Por quê? Porque vai existir aí, a partir do mês 3, uma mudança na sua vida, uma mudança total. Então, se você fica muito no seu racional, só racionalizando as coisas, você não vai para frente, você não faz essa roda girar, você não faz isso aqui fluir, né? Aqui fica bem ilustrado também. A roda está aqui, ó, entre o racional, que representa o ratinho, com esse anjinho que representa o teu lado mais espiritual e intuitivo. É esse equilíbrio entre ração e emoção que vai fazer você fluir. Então, fevereiro é um mês de mudança para você e um mês onde você vai exercitar esse equilíbrio. Se você quer saber mais, se você quer pegar uma energia individual sua, me siga no arroba Ica Miracles para mais, tá bom? Até mais!